Primeiro treinando em Hong Kong. Tava subido. Tô voltando, tô me recuperando aí. Tava doente. Ainda tô um pouquinho ruim, mas... Vou voltar devagarzinho. Tive quase uma semana aí sem fazer nada. Só deitado. Mas agora é nóis. É isso aí. Tchau! Tchau, tchau! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? 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 O que é isso? O que é? 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 O que é?